Para você ligado na Globo, uma quarta-feira daquelas, direto do estádio do Morumbi. O Caio Ribeiro, o Júnior, vão comentar o jogo com a gente. O São Paulo está escalado e vem para o jogo. Você ligado na Globo, vai acompanhar São Paulo e Corinthians. O São Paulo está escalado e vem para o jogo. O São Paulo está escalado e vem para o jogo. Bola em jogo para você ligado na Globo com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles. Para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Vai para a jogada, de fundo. Gil fez um lançamento ali para a briga e o juiz pega a falta. Eu não fiz nada, ele falou. Tomou o cartão amarelo. Juliano manda para a frente. Uma arma, uma correria. Pablo. Boa bola, tem até espaço para cruzar. Fábio Santos. Fábio Santos. Roger Guedes. Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. Pode mandar para o gol. Juliano. Gustavo. Foi boa. O Yuri Alberto. Foi buscar e meteu a mão direita na bola ao goleiro. Igor Gomes e rasga para longe. Igor Gomes e rasga para longe. Se manda para o campo de ataque. Abre. Bem na esquerda. Usou habilidade, tocou. Boa bola. Boa bola. Tem ele de novo. É para chegar e cruzar ou vai encarar a marcação? Boa bola lançada lá para o campo de ataque. Fagner. Fagner. O cenário está todo bom, né, Caio? A torcida cantando. Os dois filmes muito entregues no jogo, né? Ligados, né? E dando ritmo. O jogo é interessante apesar de poucas chances de gol por conta disso. Aplicados na marcação sem a bola, mas procurando acelerar o jogo. Não é aquele que você fica cozinhando a bola, jogando de lado. Não. Eles estão procurando correr em direção ao gol. E agora o juiz está marcando e parando o jogo. Houve falta. Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. A abertura é boa. Gingo olhou para a área. Tentou e não conseguiu fazer o passe. Vai na base do lançamento. Faz a abertura com o Rafinha. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Deu o bote e tomou a falta. Pablo. Foi boa a bola, hein? Já abriu lá na direita. Vai ter que dar uma estilingada nela. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Rafinha. Dá uma gingada, vai para o fundo. Vai e faz o corte. Fábio Santos. Toca a bola à frente. Foi para cima. Olha que boa a bola. Golaço. Gol. Gol do Corinthians. Esse é um dos recursos que ele tem. Do jeito que veio foi. E meteu um tapa na bola. Cheio de veneiro. Manda para o fundo do gol. Proposta pensada, proposta executada, lucro absoluto, 1 a 0. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Tenta puxar contra-ataque. Na hora do passe, foi infeliz. Gingo olhou para a área. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Gil foi para a jogada e o juiz marca a falta. Até o juiz está com o olhão arregalado. O juiz está com o olhão arregalado. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Reinaldo. Reinaldo. Bola esticada. Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. Gustavo. Toca a bola na direita. Vem na jogada individual. E aí na base do lançamento. Agora, dá-lhe contra-ataque. Dá-lhe velocidade. Arrumou. Prendeu. Segurou. Firme e na bola. Ele pede escanteio e o juiz viu mesmo o desvio. Tira. Joga para longe. Ganha o arremesso lateral. Lançamento foi feito. Limpou por dentro. Isolou. 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 Reinaldo. Limpou. Bateu. Raja Guedes. Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. Vai para a jogada. De fundo. Miranda. Teremos um minuto de acréscimo. Resolveu virar o jogo. Rafinha. Fim do primeiro tempo. Senhoras e senhores. Atenção. O fumo só é permitido nas áreas indicadas no estádio. Substituição no time do São Paulo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vai ser substituído pelo jogador. Fagner. Gustavo. Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. Fazendo o lançamento do lado direito. Aí o Fagner. Gustavo. Faz a jogada. Faz a bola esticada. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Luciano. O lançamento feito pelo goleiro. Fica entre o lançamento e um chutão para frente. Você pode escolher. Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. Com o Yuri Alberto. Consegue fazer a marcação e retoma a bola. Ele bota na frente. Ele bota na frente. Reinaldo. Igor Gomes. Patrick. Opa. Patrick. Pablo. Livra o time de mais uma. Juliano. Paris. Bateu pro goleiro. Bateu e bateu mal. Oh. Mais uma bola esticada. Igor Gomes. Gustavo. Terça parte para o campo de ataque. Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. Público presente na partida de hoje. Igor Gomes. Parte para o campo de ataque. Pablo. Perdeu a bola. Falta marcada. Falta, Cléber. Bem marcada. Falta o cartão. Substituição no time do Sampaio. Camisa 11. Batou a falta. Está certo o juiz. Falta perigosíssima. Essa até que não era para o amarelo. Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. Falta perigosa. Falta perigosa. Falta perigosa. Lá vai para a linha de fundo o Edson Campeio. Toque de cabeça. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Faz a abertura com o Rafinha. Caleri. Fagner. Boa bola. Pode até riscar. A chance do gol. Juliano. Tira. Joga para longe. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Juliano. Bola esticada. Mas o Bandeira deu um impedimento. Mas foi uma boa jogada. Velocidade no espaço. Pensa, pensa, estica a bola. Gil. Gil. Jogou a bola lá à frente. Gustavo. Aí o Fagner. Foi boa a bola, hein? Dá até para matar no gol. Joga. Cabeçada perigosa. Para o gol. Gol. gol do Corinthians. Corinto. Música. 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 Quando baixa a confiança, a coisa fica feia, viu? Porque você, em vez de fazer a coisa mais simples, procura fazer aquela que vai te dar algum benefício, termina não acontecendo. Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. Usou habilidade, tocou, boa bola, ficou de frente, chegou perigosamente! Péssimo chute! Boa arrancada, espetáculo de drible, do chute, fala você, Caio! A jogada tinha tudo para levar um 10 na arrancada, na forma como ele se livrou da marcação. Aí a bola ficou um pouco junto ao corpo e ele não conseguiu dar curva, por isso torta um gol que ele não pode perder, principalmente pelo jeito como o jogo está. Juliano, Yuri Alberto. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Patrick! Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Pablo manda para frente, arma correria, arriscou para o gol! Que perigo! Futebol da Globo, aqui é a emoção! Ricardo Eletro, promoção dia dos namorados, agora no site! Gil! Vai na base do lançamento! Rafinha! Igor Gomes! Bateu para o gol! Bateu para o gol! Artilheiro também erra! Pablo! Prendeu belo drible! Deu uma gengada linda ali para cima! Olha para a área! Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação, ameaçou dar uma gingadinha ali! Igor Gomes! Piuri Alberto faz o passe mais longo e foi bom o passe! Reinaldo! Igor Gomes! Fica com o espalho! Galeri! Espetáculo de defesa do goleiro! Espetáculo! Espetáculo de defesa do goleiro! Reinaldo cobra curtinho! Camisa 29! Dá uma gingada, tenta chegar no fundo! Camisa 2! Chega bem de ladrão ali! Outra bola lançada! Renato Augusto! Fábio Santos! Malbuena! Renato Augusto! Vai terminar! Agora pita o árbitro! E aqui o jogo está encerrado! No Fantástico você vai ter mais sobre futebol amanhã no Globo Esporte, a cobertura completa! Fausto Silva chega com o Domingão! Obrigado a todos, abraço! Futebol na Globo, aqui é emoção! E aí E aí Abertura Abertura